Não sei se eu tenha ouvido ainda, mas eu não vou falar. E a mesma hora que estava acontecendo, né? Não foi a vista dele. Mário, o que está acontecendo? Você chorou pra... Depois eu liguei pra ele. Pra mim mesmo, tá? Tudo bem, né? Tudo bem. E aí, vocês aí que morreram? Eu também estou bem, Mário. Mas a minha voz não está bem. Então, a hora que cuida, tá? Vejo o saldo do meu avô aí. Pra... Eu vou brigar no caminho. Gente, fica com seu amigo. Eu perguntei, passou o vídeo lá do vídeo ali. Aparece, vai ser fácil. Então, deixando com seu amigo. Meu amigo, graças a Deus, só pega o avião da rosa. Só que se ela vai pegar a vida, a pessoa vai fazer. E aí... 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 E aí...